A creche Sinhazinha Celino, do bairro da Catingueira, realizou um momento pedagógico que faz parte do projeto Palco de Magia, onde foi trabalhado com as crianças o filme O Mágico de Oz. Nesta ação pedagógica, teve o apoio do Centro de Zoonoses de Campina Grande, onde aconteceram vacinações e doações de animais. Atividades com abordagem de temas como amor, generosidade, trabalho em equipe, cuidado com os animais, foram realizadas com os alunos desde o mês de junho, aqui na creche Sinhazinha Celino. Esse projeto é baseado no filme O Mágico de Oz. E nós temos uma cena clássica nesse filme, que é a menina Dorothy, quando ela corre atrás do animalzinho dela, e daí tudo se dá ao desenrolar do filme. A partir dela correr atrás desse cãozinho para salvá-lo de um ciclone. Então, a partir daí, a gente resolveu, a turma da creche da Sinhazinha Celino, junto com os alunos, com professores, todos os funcionários, desenvolver essa ação com parceria com o Zoonoses, de adoção. Vamos adotar um animalzinho, vamos adotar um cãozinho, vamos adotar um gatinho. E essa ação foi pensada desse jeito, com muito amor, com muito carinho. E aí, tá adotando gatinho? Não, tô sim. Não por mim, né? Pelo meu filho, que ele gosta muito. Ele estuda aqui na creche, aí ele queria um cachorrinho, mas só quando eu cheguei não tinha. E ele gosta muito de animal. Aí, pra mim, é feito uma criança. A gente tem que adotar e mostrar o amor, não só pelos humanos, mas sim pelos bichos que necessitam do nosso carinho, né? Como é esse trabalho do Zoonoses nas comunidades? Como é que você faz pra adotar o animal? Olha, a gente procura fazer eventos em vários locais. Onde há local que possa, a gente vai. Nós levamos animais, forte, pequeno, novinhos, grande. E a gente procura arranjar um lá e fazer o acompanhamento dessas adoções, pra que não haja o abandono mais tarde. Então, os animais que são do Zoonoses, eles têm por direito de ser castrados. Aos seis meses, levam até o centro de Zoonoses e lá faz a castração gratuita. O que você precisa pra adotar o animal? Você chega aqui, precisa de algum documento? Sim, precisa da chance da identidade, CPF, o comprovante de residência, pra gente poder acompanhar esses animais e pra pessoa que adotar, ter como comprovar que pegou o animal no centro de Zoonoses e ter direito à castração. Então, a gente pede isso. Tem algum telefone de contato com você? Tem o centro de Zoonoses, que é o 3310 7062. Aí você liga pra lá e você explica que quer uma feira de adoção em algum bar e a gente vai agendar um dia e vê a forma que pode ir até lá. Tô aqui com um caunzinho. Você quer um gatinho? Eu. Você gosta mais de gato ou de cachorro? De gato. De gato? Você gosta dos animais? Vai fazer o que com ele? Brincar. Vai brincar? Qual gatinho dali você quer? O preto. Quer o gato preto? Por que tu quer o gato em preto? Tu acha bonito, é? É. O que você aprendeu sobre os animais? Pra vacilar. Música